Capítulo 6 Olhei fixamente para o Demon, rezando para tê-lo entendido mal. Porém, o profundo desespero e a insinuação de fúria em seus olhos, ultra-cintilantes, me disseram que não. Sinto muito, disse ele. Não, eu entendo. Joguei o cabelo para trás. O que você quer que eu faça? Eu tenho que ir. Pegou as chaves do carro no bolso e as entregou para mim. Preciso fazer isso realmente rápido. Vá para casa e fique lá. Em seguida me deu o celular. Guarde o telefone no carro para mim. Eu volto assim que puder. Ir para casa? De irmão, eu posso ajudar? Posso... Por favor. Ele segurou meu rosto novamente entre as mãos. Quentes, em contato com as minhas bochechas agora geladas. Me deu um beijo ao mesmo tempo apaixonado e raivoso e se afastou. Vá para casa. Dizendo isso, sumiu. Movimentando-se rápido demais para que o olho humano pudesse acompanhar. Fiquei ali parada por alguns momentos. Havíamos tido o quê? Uma ou duas horas de normalidade antes que tudo se des... De gringolasse de novo. Fechei a mão com força em volta das chaves, sentindo o metal afiado se enterrar em minha palma. Um encontro interrompido era o menor dos meus problemas. Merda. Girei nos calcanhares e dei a volta no carro. Entrei e ajustei o banco da posição de Godzilla para a de normal, a fim de que meus pés alcançassem os pedais. Vá para casa. Havia dois lugares para onde Dawson poderia ter ido. Na véspera, Jimon tinha me dito que o irmão tentara ir até o prédio comercial, onde estivera sendo mantido antes de escapar. Pela lógica, este seria o primeiro lugar que eu verificaria. Vá para casa e fique lá. Saí do estacionamento, as mãos apertando o volante com força. Se eu fosse para casa agora e esperasse lá com uma boa menina, podia me enroscar no sofá e ler um livro. Escrever uma resenha e comer pipoca. E quando Jimon chegasse, se nada horrível tivesse acontecido, eu me jogaria nos braços dele novamente. Ao me pegar virando à direita em vez de à esquerda, ri comigo mesma. O som soou baixo e rouco, cortesia das minhas cordas vocais arruinadas aliado a uma profunda ansiedade. E para casa, até parece. Não estávamos mais nos anos de 1950. Eu não era uma humana frágil, e com certeza não era a mesma Kate que o Jimon conhecer inicialmente. Ele ia ter que aprender a lidar com isso. Enfiei o pé no acelerador, torcendo para que os carinhas de uniforme azul estivessem ocupados fazendo qualquer outra coisa que não monitorando os trânsitos. Sabia que jamais conseguiria chegar antes do Jimon. Mas, se por acaso eles se deparassem com problemas, eu poderia proporcionar uma distração ou algo do gênero. Poderia fazer alguma coisa. Quando estava na metade do caminho, captei um flash de luz branca pelo canto do olho, bem atrás da fileira de árvores que ladeavam a estrada. Ela então surgiu de novo. Uma luz branca com contornos vermelhos. Meti o pé no freio e virei o volante para a direita, a traseira do carro derrapando até ele parar, um tanto torto junto ao acostamento. Com o pulso a mil, liguei o pisca-alerta e abri a porta. Atravessei correndo as duas pistas, deslizando pelo asfalto até conseguir pular o meio fio do outro lado. E reencontrar tração. Invoquei a fonte e tudo mais que existia dentro de mim e ganhei velocidade, correndo tão rápido que meus pés mal tocavam o chão. Os galhos mais baixos agarravam meus cabelos. Uma fina camada de neve caiu sobre mim, quando me agachei para contornar uma árvore grossa, perturbando uma terra até então silenciosa e tranquila. Um borrão amarronzado passou velozmente à minha esquerda, distanciando-se de mim. Provavelmente um cervo, ou, conhecendo a minha sorte, o chupacabra. Uma luz azul esbranquiçada expocou adiante, como um relâmpago horizontal. Sem dúvida uma manifestação de poder de um Luxem, porém não do Demon. A luz produzida por ele era vermelhada. Só podia ser o Dawson ou... Passei correndo por um punhado de pedregulhos grandes. Levantando neve, ao mesmo tempo em que assassinas Escalactites de gelo se desprendiam de elmos e se espatifavam no chão à minha volta. Continuei avançando enlouquecidamente pelo labirinto. De árvores até que dobrei à direita e... Lá estavam eles. Dois Luxem brigando como vagalumes. E eles estavam... Que diabos! Parei de subetão e inspirei fundo. Um era mais alto. Um ser de luz branca, debruada de vermelho. O segundo era mais esguio. Com seu brilho azulado, um pouco menos intenso. Um maior, que só podia ser o Demon. Mantin o outro no que me pareceu ser o Mata-Leão. Reluzente. Ainda sim. Mas ainda sim o Mata-Leão. Do tipo que já vira sendo usado em disputas de MMA. Agora podia dizer oficialmente que já vira de tudo. Partindo do pressuposto de que o outro era o Demon. O gêmeo do... Demon lutava bem. Conseguindo se desensilhar do irmão e empurrá-lo para trás. Demon, porém, o envolveu pelo centro do luminoso corpo. O ergueu no ar e caiu com tudo sobre ele. Um golpe tão forte que fez com que outras estalactites de gelo se desprendessem das árvores ao nosso redor. Dawson piscou e feixes de luz alusada, azulada, ricochetearam nos troncos das árvores, quase acertando os dois. Ele tentou empurrar o irmão para cima dele. Pelo menos foi o que pareceu. Mas Demon estava em vantagem. Cruzei os braços tremendo de frio. Vocês só podem estar brincando. Os dois alienígenas, esquentadinhos, congelaram. Senti vontade de me aproximar e chutá-los. Um segundo depois, a luz de ambos se apagou e os olhos ainda incandescentes do Demon se voltaram para mim. Achei que tivesse dito para você ir para casa e esperar lá. Falou ele, em uma voz um pouco fina, esbanjando censura. Até onde eu sei você não manda em mim. Dei um passo à frente. Ignorando o modo comum, os olhos dele se acenderam ainda mais. Olha só. Eu estava preocupada. Achei que devia vir dar uma mãozinha. Ele contraiu os lábios numa espécie de careta. E como você pretendia fazer isso? Acho que já fiz. Consegui que os dois idiotas parassem de brigar. Demon me fitou por um longo instante. O olhar prometendo que mais tarde teríamos problema. Talvez algo que merecesse uma punição. Não. Melhor esquecer. Aquele olhar não prometia nada divertido. Me solta, irmão. Ele baixou os olhos para o Dawson. Não sei, não. Você provavelmente vai fugir correndo e me obrigar a persegui-lo de novo. Você não pode me impedir. Retrucou Dawson. A voz assustadoramente apática. Os músculos sob o suéter do Demon se retezaram. Posso e vou. Não vou deixar fazer isso consigo mesmo. Ela... Ela o quê? Ela não vale o sacrifício? Ela não ia querer que você fizesse isso. Demon ficou ainda mais agitado. Se a situação fosse invertida, você também não ia querer. Dawson recuou um pouco. Abrindo espaço suficiente entre eles, entre os dois, para que pudessem se levantar. Uma vez de pé, eles trocaram um olhar apreensível. Se eles tivessem capturado a Kate... Não começa. Demon crispou as mãos ao lado do corpo. O irmão não pareceu nem um pouco afetado. Se eles a tivessem capturado, você faria a mesma coisa, não minta. Demon abriu a boca para retrucar, mas não disse nada. Todos sabíamos o que ele faria, e ninguém conseguiria impedi-lo. Sabendo disso, como poderíamos tentar impedir o Dawson? Não podia. Não podíamos. Percebi o exato instante que o Demon se deu conta disso, pois ele recuou um passo e correu ambas as mãos pelos cabelos desgranhados, dividido entre fazer o certo e o que precisava ser feito. Dei outro passo à frente, certa de que conseguia sentir o peso que ele estava carregando como se fosse meu. Não temos o direito de te impedir. Você tem razão. Dawson se aproximou de mim, os olhos verdes brilhando. Então me deixem ir. Tá pedindo demais. Arrisquei uma rápida olhada para o Demon. Sua expressão, porém, não me disse nada. Diz seu irmão. Passaram o ano inteiro achando que você estava morto. E isso quase os destruiu. Você não faz ideia. Você é que não faz ideia do que eu passei. Ele baixou os olhos. Certo. Talvez faça um pouco. O que fizeram com você vem sendo... Feito com a Beth repetidas vezes. Não posso simplesmente esquecê-la. Ainda que eu ame meus irmãos. Escutei Demon inspirar fundo. Era a primeira vez, desde o retorno de Dawson, que ele admitia sentir qualquer coisa pela família. Aproveitei a deixo para prosseguir. Eles sabem disso. Eu também. Ninguém espera que você esqueça a Beth. Mas fugir e acabar sendo recapturado não vai ajudá-la. Uau. Desde quando eu me tornara a voz da razão? Que outra opção eu tenho? Perguntou ele, inclinando a cabeça ligeiramente de lado. O maneirismo idêntico ao do irmão. Aí estava o problema. Dawson não ia desistir. No fundo, Demon sabia e entendia o motivo. Pois ele faria a mesma coisa. Seria uma hipocrisia elevada à inésima potência. Exigir que o irmão agisse de maneira diferente. Eles precisavam chegar a um acordo. Isso podia ser feito. Deixa a gente te ajudar. O quê? Tervei o Demon. Ignorei-o. Você sabe que enfrentar o D.O.D. não vai dar certo. Precisamos descobrir onde a Beth está. Se eles estão mantendo aqui ou não. E precisamos de um plano para resgatá-la. Um plano bem pensado e com poucas chances de fracasso. Os dois me fitaram. Prendi a respiração. Esse era o ponto. De forma alguma o Demon conseguiria ficar de olho no irmão pelo resto da vida. Não era nem mesmo justo exigir isso dele. Dawson se virou de costas. A coluna rígida. Vários segundos se passaram. O silêncio quebrado apenas para uivos pelos uivos do vento. Que açoitavam as árvores e levantava neve. Eu não consigo suportar a ideia de que eles estão com ela. Dói só de pensar. Eu sei. Murmurei. O luar incidiu através dos galhos. Envolvendo o rosto do Demon. Numa luz dura. Ele não tinha dito mais nada. Mas era possível perceber que a raiva emanava do seu corpo. Será que meu namorado achava que... Podia continuar vigiando o irmão pelo resto da vida? Se achava, então estava louco. Por fim, Dawson assentiu. Tudo bem. Fui invadida por uma onda de alívio que me deixou com as pernas bambas. Mas você tem que prometer que nos vai dar algum tempo. Tudo se resumia a tempo. Algo do qual não dispunhamos. Você não pode ceder à impaciência e fugir. Jure que não vai fazer isso. Ele me encarou. E um calafrio percorreu seu corpo. Levando consigo toda a disposição de lutar. Enquanto permanecia parado ali, a atenção se desfez. Até que seus braços venderam inertes ao lado do corpo. Eu juro. Se vocês me ajudarem, eu juro. Seguiu-se o momento de silêncio. Como se a vegetação à nossa volta estivesse registrando meu acordo e a promessa dele. Guardando-os na memória. Em seguida, imersos numa atmosfera tensa e silenciosa, nós três voltamos para o carro. Meus dedos pareciam picolés ao entregar as chaves para o Demon. Dalson se acomodou no banco de trás. Apoiou a cabeça no encosto e fechou os olhos. Lancei alguns olhares de relance para o Demon. Esperando que dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele manteve os olhos fixos na estrada. Seu silêncio soando como uma bomba relógio. Arrisquei um olha dela para trás. Dalson observava o irmão por trás dos cílios semi-cerrados. Ei, Dalson. Seus olhos se voltaram para mim. Que foi? Você não quer voltar para a escola? A escola não teria ocupado enquanto pensávamos em como diabos iríamos resgatar a Bette. Além disso, combinava com o plano do Demon de fingir que tínhamos enganado o TOD. E nos dava a chance de ficar de olho no Dalson para caso ele... Querer quebrar a promessa. Tenho certeza de que, se você quiser, é possível. Você pode dizer a todo mundo que tinha fugido. Essas coisas acontecem. As pessoas acham que ele está morto. Interveio o Demon. Estou certa que a maioria das pessoas que fogem é dada como morta, apesar de não estarem. Argumentei. Dalson pareceu ponderar o assunto. E o que vou dizer a ela sobre a Bette? Sobre a Bette. Boa pergunta. A voz do Demon esbanjava desafio. Parei de uva e a unha. Que vocês fugiram juntos, mas que você resolveu voltar para casa e ela não quis. Dalson se inclinou para a frente e apoiou o queijo entre as palmas. É melhor do que ficar sentado, pensando sobre tudo. Sem dúvida. Isso só serviria para deixar louco. Deixá-lo louco. Ele teria que se rematricular de novo. Se matricular de novo. Demon falou. Tamborilando os dedos no volante. Vou conversar com o Matthew. Ver o que a gente pode fazer. Animada pelo fato de o Demon finalmente estar aceitando a ideia. Recostei no banco e sorri. A crise fora contornada. Se ao menos eu pudesse resolver outros problemas com a mesma facilidade. Quando encostamos o carro na entrada da garagem, Dee estava na varanda, com o Andrew parado ao seu lado como um sentinela. Dalson soltou e foi ao encontro da irmã. Saltou. Eles trocaram algumas palavras que não conseguia escutar e em seguida se abraçaram. Era um tipo de amor maravilhoso. Diferente do que meus pais haviam compartilhado. Mas ainda forte e inabalável. Mesmo que... Eles pusessem uns aos outros no verdadeiro inferno. Achei que tivesse dito para você vir para casa. Eu não havia percebido que estava sorrindo. Até que o sorriso se apagou ao escutar a voz do Demon. Virei-me para ele e senti meu coração despencar. Chegara a hora de enfrentar o problema que ele me prometera mais cedo. Eu tinha que ajudar. Eu tinha que ajudar. Ele olhou. Ele fixou os olhos no para-brisa. O que você teria feito se tivesse se deparado comigo lutando contra o D.O.D.? Ou qualquer coisa. Ou qualquer que seja esse outro grupo em vez de com o D.O.D.L.S. De D.O.D.L.S. Respondi. Mesmo que fosse com eles eu poderia ter ajudado. É. E é esse o problema. Ele saltou do carro. Me deixando sozinha a encará-lo. Soltei um suspiro frustrado e saltei também. De mão estava recostado contra o capô. Os braços cruzados diante do peito. Não olhou para mim quando parei de seu lado. Sei que você está zangado porque se preocupa comigo. Mas não sou o tipo de garota que vai ficar sentada em casa esperando que seu herói acabe com todos os vilões. Isso não é um livro. Rebateu ele. Não diga. D.O.D.L.S. Você não entende. Virou-se para mim furioso. Não é um dos seus romances paranormais. Ou seja lá o que você gosta de ler. Não existe nenhuma trama estruturada. Nenhuma ideia clara do que pode acontecer. Os inimigos não são óbvios. Não existe garantia de final feliz. E você baixou a cabeça de modo que nossos olhos ficaram nivelados. Você não é uma super heroína. Não importa o que seja capaz de fazer. Uau. Ele realmente vinha verificando o meu blog. De qualquer forma, não era esse o ponto. Sei que isso não é um livro de irmã. Eu não sou idiota. Não? Ele riu. Mas sem o menor traço de humor. Porque ir correndo atrás de mim foi... Não foi nada inteligente. Eu poderia te dizer o mesmo. Minha raiva agora estava no mesmo nível que a dele. Você foi correndo atrás do Dawson sem saber no que estava se metendo. Não brinca. A diferença é que eu tenho total controle da fonte. Sei do que isso é capaz. Você não. Eu sei do que sou capaz. Sabe mesmo? Devolveu ele. As bochechas vermelhas de raiva. Se eu estivesse cercado por oficiais humanos, você teria sido capaz de matá-los? Conseguiria conviver com isso? Uma onda de ansiedade revirou meu estômago. Me envolvendo com seus tentáculos nebulosos. Sempre que me via quieta e sozinha, não conseguia parar de pensar no fato de que já desejava... Já desejara tirar uma vida humana. Eu estou preparada para lidar com isso. Minha voz soa um pouco mais que um sussurro. Ele recuou um passo, balançando a cabeça de maneira frustrada. Que droga, Cat. Eu não quero que você tenha que passar por isso. Sua expressão era um misto de emoções à flor da pele. Matar não é difícil. O problema é que vem depois. A culpa. Não quero que você tenha que lidar com isso. Porque não consegue entender. Não quero que essa seja a sua vida. Mas já é. Nem toda esperança, desejo, boa intenção no mundo irá mudar isso. A verdade pareceu enfurecê-lo ainda mais. Deixando esse assunto de lado, o que você prometeu ao Dawson foi realmente inacreditável. Como assim? Meus braços penderam ao lado do corpo. Ajudá-lo a encontrar a Betty? Como diabos iremos fazer isso? Mudei o peso de um pé para o outro. Não sei, mas vamos pensar em alguma coisa. Ah, que maravilha, Cat. A gente não sabe como encontrar a garota, mas iremos ajudar. Excelente plano. Uma onda de calor subiu por minha espinha. Ah, fantástico. Você é tão hipócrita. Ontem mesmo me disse que iríamos descobrir o que o Will está tramando. Ainda que não tenhamos a menor ideia de como fazer isso. A mesma coisa com o de Dalos. Ele abriu a boca para retrucar, mas eu sabia que eu havia encurralado. E você não consegue mentir para o Dawson quando ele perguntou o que você faria se eles estivessem comigo. Não ache que é o único que tem o direito de tomar decisões idiotas e impensadas. Damon fechou a boca. Esse não é o ponto. Arqueei uma sobrancelha. Péssimo argumento. Ele deu um passo à frente e disse em uma voz irritada. Você não tinha o menor direito de prometer nada ao meu irmão. Ele não é da sua família. Eu me encolhei. Recuei um passo. Teria sido melhor se ele tivesse me dado um tapa. Aos meus olhos, pelo menos havia conseguido afastar o Dawson da beira do penhasco. Claro que prometer ajudá-lo para encontrar a Betty não fora... O ideal. Mas era melhor que deixá-lo sozinho atrás dela como um viciado atrás da droga. Tentei controlar a raiva e a decepção, pois entendia de onde vinha aquela fúria. O irmão não queria que eu me machucasse e, além disso, estava preocupado com o irmão. No entanto, sua necessidade nada. Quase obsessiva de proteger a todos não era desculpa para agir como um babaca. Dawson é problema seu, sim. Mas... Isso faz dele um problema meu também. Falei. Estamos juntos nisso. Seus olhos encontraram os meus. Não em tudo, Cat. Sinto muito. Mas é assim que é. Senti a garganta queimar e pisquei várias vezes para conter as lágrimas, ainda que meu peito estivesse doendo terrivelmente. Se não estamos juntos em tudo, então como podemos ficar realmente juntos? Minha voz falhou. Não vejo como isso é possível. Seus olhos se arregalaram. Cat. Fiz que não. Sabendo onde a conversa iria terminar. Se ele não estivesse disposto a me ver como algo além de um pedaço frágil de porcelano, estaríamos condenados. Afastar-me dele foi a coisa mais difícil que fiz na vida. Pior ainda, pelo fato de que ele não tentou me deter. Esse não era o seu estilo. No entanto, lá no fundo, embora eu não esperasse que ele fosse fazer isso, eu queria. Precisava que fizesse. Mas ele não fez. E aí, por favor.